Olá, não sou muito boa a gravar estas mensagens, muito menos mensagens românticas, mas queríamos participar neste programa. Queria deixar-te uma mensagem, dizer-te que continuas a ser o homem mais encantador que eu conheço, o mais romântico, o que tem mais sentido de humor, e isso é muito importante numa relação, é muito sexy. Queria também renovar publicamente o compromisso que assumimos há muito tempo, de sermos felizes todos os dias das nossas vidas. Um grande beijinho meu, do Frankie, da Puka. Beijinhos todos. É. É. É o trio lá de casa. É. E aqui não há muito a dizer. Eu acho que o fator... Eu falo disso muitas vezes no romance. O fator sorte é muitas vezes negligenciado e nós, de facto, precisamos de sorte na vida. E a sorte de se encontrar pessoas, seja o par romântico, seja amigos, aqueles tais que nós vamos à procura extra-família. E o que aconteceu com a Teresa é que uma das promessas que nós fizemos no início foi de que não faríamos promessas. De que vamos andando. Vamos andando. Deceder. A única coisa que jurámos um ao outro foi, por favor, não me humilhes com uma traição. Se sentires que já não queres estar comigo, queres estar com outra pessoa, avisa-me, eu vou à minha vida. E assim foi. E ela estava a dizer ali que o sentido de Moura é sexy. Eu também concordo com isso. Mas, por exemplo, no meu caso, e acho que no caso dela também, a exclusividade é sexy. A sério. Ai, é a melhor frase do hoje. A exclusividade é muito sexy. A exclusividade é sexy. Para mim, é, eu tenho muito mais entusiasmo e vontade de estar com uma pessoa que eu conheço profundamente bem, que se tornou literalmente a minha cara metada. Ela já é um pouco minha irmã e minha amiga, porque eu acho que essa dimensão também é muito importante na vida de um casal. Mas, sobretudo, nós continuamos muito apaixonados e sentimos que somos, de facto, exclusivos um do outro.